Então, gente, eu vou mostrar um pouquinho das coisas que eu estou utilizando para o crescimento capilar. Depois eu vou mostrar os xampus também, tá? Eu utilizo bastante esse óleo de mamona, que é o de rícino, né? Muitas pessoas conhecem como mamona, outras pessoas conhecem como rícino. Coloco no xampu, faço uma equitação também. Esse daqui me surpreendeu esse ano, que é o de pimenta e hortelã. Esse aqui é um óleo essencial, não pode utilizar ele puro, tá? Às vezes eu utilizo ele juntinho aqui, ó. Coloco algumas gotinhas no de rícino e utilizo. Tônico também eu estou utilizando, gente, ó. Eu invisto no couro cabeludo. Então, eu estou utilizando tônico, esse aqui da Salon. Esse aqui para engrossamento, né? Força, engrossamento. Meu cabelo é bem fininho, ó. Aí é bom. Se você tem o cabelo fino, ele promete preencher aí, né? Tem que usar continuadamente, né? Não pode usar e parar, né? Tô. 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 Tô.